Cale-se por nós abençoado É a nossa comunhão com o sangue do Senhor É sentida muito mais pelo Senhor A morte dos seus santos, seus amigos Diz que sou o vosso servo, ó Senhor Mas me quebrasses os filhos da história O Cale-se por nós abençoado É a nossa comunhão com o sangue do Senhor Hoje sofrendo o sacrifício de louvor Me contando com o escanto do Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor O Cale-se por nós abençoado É a nossa comunhão com o sangue do Senhor O Cale-se por nós abençoado É a nossa comunhão com o sangue do Senhor O Cale-se por nós abençoado